E aí galera, vou gravar um vídeo rápido aqui Se quiser aumentar o speed para o nível 100 em 30 minutos Vai vir para Riften Ali é a entrada da cidade Não quero entrar na guilda dos ladrões agora Ali é a entrada da cidade, você vai vir para aqui Passar aqui E aqui Nessa loja Em meia hora você pode chegar a 100 no speech Fala com ele Fala para ele dizer mais sobre o lugar Clica aqui De novo E vai aumentando De novo Aumentando Você pode fazer isso aqui até chegar no 100 De novo 30 minutos Até 40 Você deve chegar no 100 Certo Simples, fácil Como eu tinha visto que o pessoal tinha colocado isso em inglês Em inglês você acha bastante Eu resolvi trazer em português pessoal Se gostou, favorite Se inscreva no canal E é isso aí, valeu